E voltamos com a segunda parte do programa Bando da Leitura, onde eu converso com a contadora de histórias e hoje estou conversando com Janete Antunes, que é uma velha contadora de histórias, porque ela já conta histórias faz bastante tempo, também fez o curso de especialização em contação de histórias, então ela é uma especialista nesse ramo, eu também sou uma especialista em contação de histórias, especialista mesmo são os nossos avós, nossos bisavós que contam histórias, estão bem contadas e nós precisamos muitas vezes fazer um curso para a gente ganhar repertório, para a gente ter uma técnica para contar, porque muitas vezes a gente com o tempo assim e a tecnologia e as mídias e tal, a gente quase não tem possibilidade de eu estar ouvindo mais contadores de histórias, minha avó ela tinha um repertório enorme, porque ela ouvia da mãe dela, da avó dela e assim ela foi trazendo, a minha mãe também tinha, mas aos poucos isso vai acabando, então a gente precisa de uma sistematização para poder... É, e tudo vai se renovando, a gente precisa de novas técnicas, porque a criançada quer novidades, a gente precisa estar se atualizando também, e a pós em contação da história auxilia muita gente nisso. Isso. E com o tempo você vai, você mesmo vai criando novas técnicas. É, o próprio estilo. Isso. O próprio estilo. O teu estilo. Eu propriamente gosto sempre de contar com algum adereço, que me ajuda no momento da contação da história. Valoriza a história, né, tudo, então é bem... E a gente precisa, e a gente toma gosto em contar histórias, e a gente quer sempre continuar, e por isso, esses cursos, essas políticas públicas, como tem o festival, né, é preciso que a gente possa continuar para que a gente possa estar sempre ali, né, sempre falta. Sim, com certeza. Você trabalha numa escola. Isso, no CEMEI. Você é pedagoga, né, e você é coordenadora. Agora eu voltei para a sala de aula. Ai, que legal. E como é que está lá? Estou em sala de aula. Agora não, né? Agora não está. Sim. E de repente você tem que sair. É. Todo mundo saiu. Todo mundo. Vocês iniciaram o ano. Iniciamos, e daí deu acho que um mês, né, aí tivemos que... Muitos planos. Agora a gente está com o CEMEI novo, já mudamos de prédio, né, eu sou professora lá no CEMEI, que era Dom Geraldo, agora será Maria Cirlei, né. Olha. Ainda não mudou, mas, né, vai mudar. Sempre uma homenagem a uma professora. Isso. Tem que ter conta grossa, uma professora. Isso. E um prédio novo, né, então assim, uma estrutura nova, bem gostosa, né, já. Estamos todos instalados lá, né. E como o nosso segmento é só creche, né, então nós não temos atividades assim, né, pra mandar pras crianças. De que ano? De quantos anos? É de sete meses a três anos. Ah, sete meses. Há três anos. Esses dois últimos anos ainda não teve casulo. É pra ser a partir do ano que vem, né. Então daí a gente, atividades assim mesmo, a gente não manda. Claro. Aí as prof, como eu estou de corrigente, então daí as prof gravam um vídeo contando história, né. Eles mandaram que daí eu participei do Vem Aprender, né. Aí gravei a história, daí mandei, foi mandado pras nossas crianças também. E é uma forma de manter a saudade. E daí as professoras fazem videozinhos pra mandar, daí agora a gente tá com a sacolinha da leitura, né. Olha, como é que é a sacolinha da leitura? Que daí os pequenininhos levam, porque assim, a merenda que era pra ser pras crianças tá sendo entregue pras famílias, né. Então quando tem a merenda, as famílias vão buscar as merendas e já levam a sacolinha da leitura. Aí na próxima, né, que eles voltarem, eles trazem a sacolinha pra levar outro livro, né. E isso é muito bonito, não é porque agora no sistema de pandemia só vai levar a atividade ou a comida, né, o lanche, a merenda, mas sim a escola tem essa sensibilidade de mandar uma sacolinha, que fofa. Aí eles colocam um livro assim pra criança lá. Um livrinho, né, e daí os pais, como eles não leem ainda, né, até os três anos, né, daí os pais leem e daí eles rabiscam lá os desenhos deles, né, pra uma folha à parte pra devolver daí, né. A atividade deles é fazer o desenho. Mas eles sabem que é um desenho. Eles sabem. E foi bem interessante dessa última vez, até a diretora veio mostrar que a história era de alguns animais, não me recordo bem, né, mas era de uns animaizinhos. Eu vi que tinha girafa, tinha leão, tinha vários animaizinhos. E ele fez as bolinhas lá que ele só faz, né, uns riscos assim, às vezes aparecem umas bolinhas de vez em quando, né. Mas era todas das cores, fazia referência às cores dos animais. Então, como esse menino assimilou, como ele entendeu a história, né, como que vai substituir uma criança? A girafa, ele fez ali o rabisco amarelo, né, tudo da cor conforme a cor dos animais. Que lindo! Então ele compreendeu, né, o livro. Isso aí é motivar a criança, incentivar a criança. A criança, ela entende a história pelas imagens, né, pelas palavras. Não sabem ler, mas, né, um adulto lê e eles compreendem a história. É, e eles já vão gostar. Aquela voz da família ali que é acostumada com eles, né, eles já vão sentindo uma cumplicidade. Ai, que bonito, que parabéns por esse trabalho. Que lindo! Eu também sei uma outra escola que os pais vão buscar e outro dia o pai esqueceu de buscar, de pegar o livro. O que aconteceu? Daqui a pouco tinha um motoboy na porta da escola esperando pegar. E ele não teve desculpa. Chegou em casa... Queria o livro. Aham. E isso é muito bom. Não dá pra gente deixar de lado, né, a leitura. A leitura e a contação da história. Porque você manda uma contação da história pra eles. Sim. Através do livro. E você faz a mediação da leitura que você escolhe o livro e a mãe, o pai ou alguém da família lê. Sim. Que bonito, né, que bom. Não para. Não parou. Aham. Tem... É um incentivo pra eles, né, pra mostrar que é pelo menos, né, não deixar esse elo, né, de ligação entre a escola e as famílias, né, ficar abalado com tudo isso, né, que tá acontecendo. E a criança sente muita falta, né. Sente. Sente muito. Ele... A escola é a vida da criança. É o mundo social da criança, né. Porque, agora, ela não pode ir na igreja, né, não pode ir na igreja, não pode ir no parquinho, não pode ir em vários lugares. Frequentar, né. E a escola que eles amam. Como eles amam? E que nem os nossos lá, eles assim, eles não aceitam ainda, se bem, né, foram... Eles só foram no dia das crianças, fizeram um drive-thru pra... Que a gente fez lembrancinha pra eles, né, e bexiga, e pirulito, daí os pais passavam com o carro pra pegar, né. Mas eles não aceitam ainda que a escola deles mudou, né. Ah, que mais é essa? Porque eles ainda fazem referência à outra escola lá, né. Que escola é essa? É no... É dele, pergunta. É. Daí a antiga fica um pouquinho pra cima, né, próxima à igreja, e daí a outra é mais pra baixo, assim, né. Aham. Então eles acham que a escola deles ainda é a outra lá. Olha que mudança na vidinha dessas crianças, né. Essa jornadinha deles aí. Além de ficar todo esse tempo em casa, né. É. Quando voltar já não é a mesma escola. Estão me enganando, né. Minha escola é outra. Olha que bonito, né. Isso tudo faz uma referência da criança, do amor pela escola. Minha escola mudou, agora é em outro lugar. E agora eu não vou nem pra escola, nem pra uma, nem pra outra. Isso tudo reflete na professora, né. Que a professora vai ter que trabalhar tudo isso. Vai ter que trabalhar tudo isso com eles, né. Pra eles assimilarem que agora o novo espaço deles é aquele. E nada como uma história pra contar nessa hora de mudanças, né. É verdade. As histórias estão sempre aí pra serem permeadas. Porque a história, você mesmo sabe, você sabe disso. Que ela, ela ensina a criança a resolver problemas internos, né. Sim. Que ela não consegue nem falar, né. Agora, porque muitas crianças, tu, ela falaram. Ah, qual que é a minha escola, né. Mas muitos... Como que pode? Onde que é a minha escola? Onde que eu vou agora, né. E durante tua estadia na outra escola, na tua escola você sempre teve essa coisa de mediação de leitura? Sempre. De nunca deixar. Não, a leitura assim sempre entrou assim de uma forma, desde que eu entrei na educação infantil, né. A história era prioridade. É prioridade nas minhas aulas. Sim. Eu gosto muito de trabalhar pra iniciar um conteúdo é sempre com uma história, né. Eu gosto bastante de interagir com as crianças. Depois a gente fazer uma paródia da história. Olha. Apresentar a história pras outras crianças, né. Do jeitinho deles ali, né. Do jeitinho que eles entenderam. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma. Até que a criança ouve a história, depois você vai fazer uma brincadeira. Isso. Uma coisa mais lúdica assim também com ela. Isso. Que permita que ela até chegue em casa e conte, né. A história. E sempre acontecia isso, Lu. Eu fiquei uns anos de pedagoga, né. Daí voltei pra sala. Mas enquanto eu estava em sala de aula, sempre acontecia isso, né. E os pais chegavam, ah, né. A criança contou isso da história. Você contou essa história, né. Que às vezes eles não sabiam expressar direito, né. Contavam um pedacinho da história. E daí a mãe ficava tentando adivinhar qual era a história, né. Que daí as mais conhecidas, né. Os pais também já conhecem. Já conhecem, né. Mas algumas não. Mas algumas não. Então quando eu não conheci. Ai, que história que você contou. Porque a criança chegou lá falando isso, isso e isso, né. Então é assim, é gratificante, né. Você trabalhar com história por isso, né. Porque a criança consegue, como você falou, consegue muitas vezes resolver os seus conflitos através de uma história, né. Auxilia e muito, assim, no teu planejamento diário do dia a dia. Isso. E ela traz uma esperança pra criança também. Porque a história sempre termina bem, né. Ela vai ter um conflito. E aí ela, ai que bom. Né. Terminou tudo bem. Recomandou a história da menina que foram lá pro mar e tudo. E isso é muito bom. Eu gosto muito também de histórias. Eu conto histórias pra minha neta rosa, maravilhosa. Tô sempre contando. E aí, pra outras crianças, né. Agora pela televisão, pelas redes sociais. Você já tá acostumando com essa vida? Eu até assim, eu mesmo não tenho gravado muitos vídeos assim, né. Porque daí como eu não tô com turma, né. De vez em quando a gente grava algumas coisinhas. Mas a gente tem que ir se habituando com esses novos tempos. Sim, eu acho que não é assim. Não vai acabar tão já, né. A gente sempre vai ter essas mídias aí. Elas estão aí pra nos ajudar também. E pra nos aproximar, né. Um do outro e tudo mais. Ainda bem, né. Eu conheço a Janete faz tempo, né. A gente já foi lá no bando da leitura. Fez uma festa com a criançada. Que eram apaixonados. Quanto a casa sonolenta, né. E foi muito bom. E agora eu tô muito contente de poder trazer você aqui no programa. A gente poder conversar. Saber que você tá bem. Que continua nessa arte de contar histórias. Que faz muito bem pra gente. E faz muito bem pra criançada. As crianças amam. E você certamente será aquela professora inesquecível. Porque eu falo por mim. Porque as crianças sempre, quando elas lembram de mim. Elas falam das histórias que eu contei. Das histórias, né. E que elas contam pros filhos agora delas. Então, né. O tempo vai passando e é assim. E aí, Janete. Me diga. Você quer mandar algum abraço? Alguma mensagem pros teus alunos? Pra alguém da família? Fique à vontade. Ai, obrigada. Eu quero agradecer a todo o pessoal. O pessoal da escola. As meninas. O pessoal que faz parte da minha vida. Minha família. Então, nessa pandemia. Como você falou. A gente vai aprender. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos muito com tudo isso. E que isso assim. Sirva. Sirva de lição pra todos nós. Pra cada vez mais sermos pessoas melhores. É. Cada vez sermos melhores. Que possamos sempre sentir as coisas. Viver a vida sentindo com o coração. Isso. Né. Como a menina dos olhos verdes. Como a menina dos olhos verdes. Sentir a vida com o coração. E de coração. Eu agradeço a tua presença aqui. Que fez a gente ficar muito feliz. Tenho certeza que quem assistiu o programa. Quem vai assistir. E quem vai assistir pela TV. E depois pelo Youtube. Também. Vai ficar bem feliz com essa história linda. Muito obrigada. Eu que agradeço você pelo convite. Fiquei muito lisonjeada mesmo. Também. Por estar aqui com você. Né. E um abração mesmo. Um abração. De coração. Um abração. Pra você. Que ficou aqui com a gente. E na semana que vem. Hum. Tem uma surpresa. Tem mais história. E mais conversa. Sobre livros e leituras. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.